Combate às queimadas. Presidente Lula reúne poderes para discutir emergência climática e anuncia 514 milhões de reais para enfrentar os incêndios no país. Governo federal apresenta hoje um plano de ação de enfrentamento à dengue. Incentivo à exportação. Investimentos de 537 milhões de reais vão alavancar pequenos negócios, especialmente do Norte e Nordeste. E veja também, atletas paralímpicos são recebidos no Palácio do Planalto. Foi a campanha mais vitoriosa da história. Quarta-feira, 18 de setembro, o Brasil em Dia começa agora. Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela Rádio GOV. A gente começa a edição de hoje falando sobre o pacto dos três poderes para enfrentar as queimadas no país após uma reunião coordenada pelo presidente Lula no Palácio do Planalto. Entre as medidas, mais de 500 milhões de reais para combater os focos de incêndio. Veja como está a situação na reportagem de Pablo Mundin. Considerada a pior estiagem dos últimos 75 anos, o Brasil enfrenta seca extrema e incêndios florestais. Em São Paulo, foram mais de 1.700 focos de incêndio só em setembro. Indústrias, as casas e propriedades rurais foram atingidas pelo fogo. O Pantanal também sofre com as queimadas. De janeiro a julho deste ano, foram mais de 900 mil hectares queimados e centenas de animais mortos. Nem a maior floresta do mundo escapou do fogo. No mês passado, o estado do Amazonas registrou o pior mês de agosto, desde 1998. Segundo o INPE, foram mais de 10 mil focos de incêndios na região. E essa semana, o Distrito Federal também foi atingido. O incêndio florestal já queimou mais de 2 mil hectares do Parque Nacional de Brasília e a capital federal foi tomada pela fumaça. No Palácio do Planalto, o presidente Lula reuniu os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara, Arthur Lira e do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Lula defendeu a necessidade de um esforço conjunto entre os poderes para enfrentar a grave crise climática. Essa reunião aqui é para a gente fazer uma revisão no conceito que cada um tem sobre a questão climática no Brasil. Ela está pior do que em qualquer outro momento. Só para vocês terem ideia, a seca no Pantanal é a maior em 73 anos. A seca na Amazônia é a maior em quase 50 anos. Durante a reunião, o professor Paulo Eduardo Atacho, doutor em Física Atmosférica pela Universidade de São Paulo, mostrou um cenário ambiental preocupante e fez um alerta. Apesar do Acordo de Paris, apesar da ciência há mais de 50 anos alertar que a humanidade está indo para uma trajetória perigosa do ponto de vista de mudança do clima, essencialmente as concentrações de gás de efeito estufa continuam a aumentar. Em março, antes mesmo da seca, o governo federal criou uma sala de situação no Palácio do Planalto para monitorar as mudanças climáticas. Ministros, especialistas e técnicos definem ações de combate aos efeitos climáticos. O presidente Lula foi ao Pantanal e o Amazonas lançar ações. Na maior operação de combate a incêndios florestais da história, o governo federal enviou embarcações, aeronaves e homens. Foram quase 1.500 brigadistas do Ibama e do ICMBio para a Amazônia. 842 profissionais do governo federal foram enviados para a região do Pantanal e 436 foram designados para o combate aos incêndios no Cerrado. Só este ano já são 2.255 brigadistas, número 26% maior que em 2022. Já o orçamento para combater incêndios florestais quase que dobrou. Em 2022, foram R$ 60 milhões e, neste ano, são mais de R$ 111 milhões. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional de Segurança Pública investigam a origem dos incêndios. Também foi proibido o uso controlado do fogo para manejo e limpeza de áreas. Nós reduzimos desmatamento em 50% o ano passado, 45% este ano. Evitamos lançar na atmosfera 250 milhões de toneladas de CO2. Este ano já evitamos lançar 180 milhões e, no passado, nós havíamos, no seu governo, evitado 5 bilhões de toneladas de CO2, a maior contribuição já dada no mundo até hoje por um país. Então, essas medidas todas fazem com que nós possamos dizer que fizemos os esforços todos que eram necessários do ponto de vista de ter uma ação preventiva. Além do prejuízo financeiro e ambiental, as queimadas têm um efeito muito negativo na saúde das pessoas, como destacou a ministra da Saúde. Além da poluição do ar, o aumento da temperatura nessas regiões, do ponto de vista da saúde, é igualmente um problema. Há estudos também que apontam que a qualidade do ar nas áreas onde ocorrem esses incêndios, ela é, inclusive, pior do que a poluição que normalmente afeta as cidades. O governo federal também conquistou na justiça autorização para o uso de recursos extras sem impactar no acaboço fiscal. O Planalto também prepara outras medidas, como a criação do Conselho Nacional de Segurança Climática, como já é feito com a segurança pública. No judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal adiantou que vai determinar aos juízes preferência na tramitação de inquéritos sobre incêndios criminosos. Recomendar a todos os juízes que deem preferência e especial atenção à tramitação de inquéritos e ações envolvendo a punição de infrações ambientais, tanto criminais quanto cíveis, inclusive questões que envolvam medidas cautelares, como buscas e apreensões de prisões preventivas. O presidente do Senado e do Congresso Nacional disse que é preciso investigar os incêndios criminosos e punir os responsáveis. É muito evidente que, diante desse contexto, a quantidade de focos, há sim uma orquestração mais ou menos organizada, mas que busca esse objetivo de incendiar o Brasil. Portanto, todos os esforços imediatos do governo federal e com a colaboração do Poder Legislativo, na nossa opinião, devem ser no sentido da contenção do fogo e da apuração de responsabilidades em tantos inquéritos quanto sejam necessários serem instaurados para poder punir essas pessoas. Para o presidente da Câmara, a atuação do crime organizado em parte dos incêndios é clara e defendeu o combate às facções. Tudo que for na marginalidade do processo, eu acho que a gente tem que agir com o máximo rigor, sabendo do tênue limite entre uma coisa e outra. Essas questões de organização, de tocar fogo no Brasil, ela é clara. Lula também anunciou investimentos de R$ 514 milhões para ações emergenciais de combate aos efeitos dos incêndios e a situação de grave charge que atinge grande parte da região norte e Amazônia Legal. O presidente Lula reafirmou que o governo federal não vai medir esforços para punir os responsáveis pelos incêndios criminosos. A Polícia Federal tem 52 ou mais inquéritos paralisados porque não há autorização judicial na primeira instância para a Polícia Federal fazer investigação. Então, essa reunião aqui é para a gente tomar algumas atitudes e tomar alguma atitude que não está prevista no nosso dia a dia até hoje. alguma coisa que as pessoas que estão tentando, sabe, essa ação criminosa, sejam, sabe, avisadas de que a gente não está para brincadeira. Pois é, e diante da seca prolongada e dos incêndios na região norte do país, os estados do Acre, Amazonas e Rondônia estão sendo atendidos pela Força Nacional do Sistema Único de Saúde, que leva orientação e organização da rede assistencial. O objetivo é reforçar os atendimentos nas unidades básicas de saúde nos locais afetados pelo fogo. O coordenador da Força Nacional do SUS falou sobre isso no programa A Voz do Brasil. Uma metodologia que a Força Nacional tem, que é a metodologia do diagnóstico vivo, que é a presença de técnicos da Força Nacional nos estados, que conseguem fazer uma exploração e uma conversa com os gestores para poder entender quais são as necessidades de urgência da saúde para que a gente possa, junto com o estado e com os municípios, desenvolver ações que possam mitigar o sofrimento daquela população e retomar o acesso à saúde daquela população que está em sofrimento. A gente tem em torno de 30 pessoas trabalhando nos três estados. Como é uma missão exploratória, esses especialistas que estão em terreno, são especialistas em rede de atenção à saúde, são especialistas em rede de urgência e emergência, especialistas em saúde indígena, especialistas em saúde dos povos tradicionais. profissionais, esses profissionais têm a capacidade de entender, a partir do plano de contingência do estado, se houver este plano de contingência, a real dimensão das ações que deverão ser feitas para que a gente possa, aí sim, montar um efetivo de acordo com a necessidade de parte do estado ou de um município específico e podemos até levar, se for o caso, os nossos hospitais de campanha, em último caso, para poder fazer o atendimento desta população. O governo federal concluiu o plano de ação para o enfrentamento da dengue. As estratégias vão ser apresentadas hoje no Palácio do Planalto e é para lá que nós vamos conversar ao vivo com a repórter Jéssica Gonçalves, que traz as informações para a gente. Bom dia, Jéssica. Oi Vanessa, bom dia para você, bom dia a todos. O plano de enfrentamento às arboviroses foi construído de forma coletiva por várias entidades, entre elas a OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, o Conselho Nacional de Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz. A estratégia traz propostas de ações a serem aí implementadas a curto, médio e longo prazo em áreas como vigilância em saúde, manejo clínico, controle vetorial, financiamento de pesquisas e mobilização social. As discussões para a elaboração do plano começaram em maio deste ano, quando o Ministério da Saúde realizou a Oficina Internacional sobre Arboviroses, que reuniu mais de 100 pesquisadores para discutir e estabelecer estratégias de combate à dengue, chikungunha, zika e febre do Oropost. Além da coletiva para a apresentação do plano, que está prevista para logo mais às 11 horas da manhã, o presidente Lula tem outras agendas hoje aqui no Palácio do Planalto, incluindo uma reunião com os ministros das Comunicações, Juscelino Filho, e da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, e a sanção do projeto de lei que atualiza a Lei Geral do Turismo. É isso, Vanessa, devolvo para você aí no estúdio. Ok, Jéssica, obrigada pelas informações, bom trabalho para você. Olha, um acordo entre a Apex Brasil e o Sebrae vai incentivar as exportações de pequenos negócios. Os investimentos chegam a 537 milhões de reais. A meta é desenvolver estratégias para ajudar principalmente os empreendedores das regiões norte e nordeste. O acordo entre a Apex Brasil e Sebrae disponibiliza 175 milhões de reais para incentivar cooperativas, micro e pequenas empresas, principalmente nas regiões norte e nordeste, a exportarem seus produtos. Junto com os convênios firmados com entidades setoriais, os investimentos chegam a 537 milhões de reais. A iniciativa vai beneficiar quase 19 mil empresas nos próximos dois anos. Este setor, só no ano passado dos empregos formais, foi responsável por 80% da empregabilidade brasileira. E agora, nesse momento, o entusiasmo se fortalece com essa parceria com a Apex. Do total de recursos, o governo vai investir 53% por meio da Apex Brasil e o setor privado 46%, com expectativa de gerar mais de 281 bilhões de reais em negócios internacionais. Foram firmados 14 convênios na área de indústria e serviços, com um investimento de mais de 278 milhões de reais, com potencial de gerar 68 bilhões de reais em exportações até 2026. No agronegócio, sete convênios buscam ampliar a presença internacional de setores como arroz beneficiado, doces, carne bovina, frutas congeladas, máquinas para etanol e açúcar e produtos para animais de estimação, com investimentos de 75 milhões de reais e expectativa de gerar 185 bilhões em exportações entre 2024 e 2025. Para o ramo de imóveis, um convênio da Apex Brasil vai investir mais de 33 milhões de reais para fortalecer a presença internacional do setor. Nesses convênios são 537 milhões de reais, mas que envolvem 280 bilhões de reais nas exportações. Mas é isso mesmo, porque a representação de cada uma plaquinha dessa aqui envolve milhares e milhares de empresas. Só a Apex trabalhou o ano passado com 17 mil empresas, 40% delas microempresas. E isso não para de crescer, nós vamos ter que... Essa era uma meta para ser alcançada pela Apex no nosso planejamento ano que vem. Nós alcançamos o ano passado e agora estamos nos desafiando a fazer mais. O vice-presidente Geraldo Alckmin destacou que as iniciativas vão atrair 24 bilhões de reais de investimentos estrangeiros em fundos brasileiros. Esses recursos serão usados para investir em empresas e projetos, incluindo oportunidades relacionadas à nova indústria Brasil e ao novo PAC. E anunciou que em breve será disponibilizado crédito para a indústria com juros mais baratos. Os estudos do IPEA mostram que em 15 anos pode crescer o investimento 12% a mais, aliás, 14% a mais e as exportações 17% a mais. Então vai dar um impulso nos investimentos e na exportação, porque acaba com a cumulatividade de crédito. A outra boa notícia é o LCD. Já foi, passou pelo Conselho Monetário Nacional e está saindo nos próximos dias. Tem o LCA para agricultura, LCI para imobiliário e vai ter o LCD para indústria. É crédito mais barato. Os convênios firmados vão permitir a promoção dos negócios brasileiros em feiras internacionais, rodadas de negócios com compradores de outros países, missões com importadores ao Brasil para conhecer a produção brasileira, além de estudos de mercado, defesa de interesses e acesso a mercados. Iniciativas que vão ajudar empresas como a Datata, que é do setor audiovisual. O audiovisual não exporta somente conteúdo, não é somente um produto, são ideias. A gente está crescendo, tem condições de crescer muito mais através desses programas que a Apex proporciona e dos acordos internacionais bilaterais, que também são acordos de produção. E junto com a gente, a gente leva o café, a gente leva a indústria têxtil, a gente leva todos vocês que estão aqui. O presidente Lula afirmou que é preciso garantir reserva financeira e apoio para que as pessoas cresçam junto com a economia. Se o dinheiro não circular na micro, na pequena empresa, você veja que se levou tanto tempo, tanto tempo nesse país, falando de pequena e média empresa, pequena e média empresa, se não fôssemos nós, não tinha a lei geral da micro e pequena empresa, não tinha o MEI, não tinha o Ministério da Pequena e Média Empresa que nós criamos. O Apex não existia, porque tudo isso foi feito para criar condições de colocar os invisíveis a serem visíveis. E quando a gente consegue fazer com que os invisíveis sejam encerrados, a coisa melhora. Veja a seguir, presidente Lula recebe atletas paralímpicos que brilharam na França e garante todo o apoio federal ao esporte. Os detalhes você confere já já. Estamos de volta, vamos falar de esporte agora, porque o presidente Lula recebeu atletas paralímpicos no Palácio do Planalto. Nos Jogos de Paris, a delegação brasileira realizou a melhor campanha da história. No total, foram 89 medalhas, sendo 25 delas de ouro. Um retorno glorioso e um agradecimento emocionado. Graças aos meus patrocínios, Bolsa Atleta, Caixa Econômica Federal, eu vejo que hoje, graças a Deus, eu consigo viver só do esporte, consigo me dedicar e trazer essa tão sonhada medalha. Fui a primeira mulher a conquistar uma medalha de ouro na nossa modalidade e eu agradeço muito pelo incentivo e acho que é isso. Obrigado a todos. O Bolsa Atleta, que fez a diferença na vida da Dandreia, campeã paralímpica de halterofilismo, também foi fundamental para o Petrúcio, medalha de ouro no atletismo. O programa Bolsa Atleta, que faz de grande incentivo a nós atletas, é de grande importância saber que existe um programa como esse, incentivando os atletas paralímpicos, olímpicos a acreditar no seu potencial, acreditar no seu trabalho. Nós atletas que nos dedicamos bastante a tudo isso, a gente vive disso, a gente vive para isso, em busca dos nossos sonhos e um governo como esse, que nos abraça, que nos acolhe e nos dá esse grande incentivo e suporte. Com o melhor resultado da história em Jogos Paralímpicos, o Brasil terminou a competição de Paris em quinto lugar no quadro geral. Foram 89 medalhas, 25 ouros, 26 pratas e 38 bronzes. Presidente Lula, esse momento é um momento muito especial para nós, o movimento paralímpico. Foi uma história que começou há 29 anos, que teve muitos protagonistas e a gente tem a alegria aqui de contar com o primeiro presidente, que é o João Batista, com o André, o que me antecedeu e todos colocaram ali o seu tijolinho para que a gente chegasse nessa grande edificação. Hoje nós temos 72 cenas de referência no país inteiro e a nossa expectativa é de criar nos próximos oito anos 560. O resultado foi maravilhoso, mas eu sei que a gente pode muito mais. E quem sabe, presidente Lula, em 2032, a gente vai celebrar aqui a terceira posição à frente dos Estados Unidos, porque desses atletas eu jamais duvidarei. Muito obrigado. Venho aqui como presidente do Comitê Paralímpico Internacional, dar os parabéns ao Brasil. Dar os parabéns ao movimento paralímpico brasileiro pelo resultado absolutamente brilhante, na mais espetacular de todas as edições de Jogos Paralímpicos, que foi Paris 2024. Certamente nós vamos mudar muitas vidas de pessoas com deficiência ao redor do mundo, não só em Paris, não só na França, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É para isso que existem os Jogos Paralímpicos também. É o alto rendimento desencadeando mudanças na sociedade. Todos os medalhistas na Paralimpíadas de Paris são atendidos pelo programa Bolsa Atleta do governo federal. Vocês têm um presidente que criou o Bolsa Atleta, que na época era o marco do esporte nacional. Hoje é o maior programa de incentivo ao esporte no mundo. Criado em 2005, o Bolsa Atleta patrocina esportistas de alto rendimento, que têm bons resultados em competições nacionais e internacionais. O valor do benefício vai de R$ 410,00 para atletas de base a até R$ 16.600,00 para atletas que ocupam o pódio em grandes competições. Enquanto eu sou presidente da República, não faltará estrutura para que vocês possam se preparar de manhã, de tarde, de noite. E para que a gente possa colocar, sabe, as milhares de pessoas que têm problemas, que gostariam de uma oportunidade, a família não tem dinheiro, a família, às vezes, o pai ganha um salário mínimo, às vezes, a mãe não tem noção, às vezes, o irmão não sabe. Ou seja, quem tem que fazer isso é uma prefeitura que tem que estar preparada para cuidar. Quem tem que fazer isso é o Estado, como alguns têm no Estado de São Paulo. E quem tem que fazer isso é o governo federal. A gente arrecada dinheiro do povo para administrar o país. Uma parte desse dinheiro pode ser revertida em forma de benefício para aquelas pessoas que querem trabalhar por esse país, que querem fazer o bem por esse país. Isso é motivo de orgulho para qualquer país. Isso é motivo de orgulho. O que vocês fizeram na França foi uma farsanha, foi uma epopeia o que vocês fizeram na França. E por falar em esporte, a Caixa Econômica Federal fechou um patrocínio de 160 milhões de reais com o Comitê Olímpico Brasileiro. O banco quer ampliar o apoio, já pensando na participação do Brasil nas Olimpíadas de Los Angeles em 2028. Desde 2001, o COBE recebe cerca de 2% do valor total apostado em todas as loterias federais do país. Segundo o Comitê, o repasse desse ano foi de 225 milhões de reais. Dinheiro que é dividido com as 29 confederações brasileiras. Toda a operação é fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União e pela Controladoria Geral da União. Desde 2001, talvez esse seja um dos convênios mais longos que nós temos de patrocínio dentro do atletismo, dentro do esporte, exatamente com o atletismo. Nós sentimos e vimos e temos tantas histórias de atletas brasileiros que pelo atletismo levaram o nome e elevaram o nome do esporte e do país mundo afora. A lei das loterias assegurou que em 20 anos o Brasil saísse da posição 53 do ranking de medalhas olímpicas e chegasse ao 12º lugar, colocação conquistada em Tóquio. As loterias caixas, lá no início dos anos 2000, deram a virada no esporte olímpico brasileiro. E para garantir mais pódios e mais medalhas, a Caixa decidiu ampliar a parceria com o COBE e vai se tornar a principal patrocinadora do esporte brasileiro. A operação prevê o repasse de 160 milhões de reais pelos próximos quatro anos. Tudo para potencializar as conquistas do Brasil nos Jogos Pan-Americano de Lima em 2027 e nas Olimpíadas de Los Angeles em 2028. Esse patrocínio é um marco na história dos patrocínios dos Jogos, não, do Comitê Olímpico do Brasil. Esse recurso vai ser injetado direto nas confederações e direto nos atletas. Essas confederações, não estou sabendo, meus presidentes que estão aqui agora são os primeiros a terem conhecimento. Graças a esse apoio, a esse patrocínio da Caixa. Que é um patrocínio, acredito eu, em reconhecimento também, a evolução do esporte olímpico do Brasil. Essa colaboração vai beneficiar não apenas atletas de elite, mas programas esportivos de base com foco em novos talentos. É a chance da gente dar muita oportunidade para que os brasileiros, pelo esporte, não só aqueles que praticam, como temos diversos atletas aqui, mas aqueles que assistem o esforço, a dedicação, a rotina, o trabalho que um atleta faz, se sintam estimulados a fazer coisas não na forma do esporte, mas na forma motivacional que o esporte proporciona àquelas pessoas nas suas diversas atividades. Esse dia é um dia importante para o Comitê Olímpico, para os nossos atletas olímpicos, que a gente possa aí conquistar muitas medalhas e o esporte também crescer no Brasil com essa iniciativa. Estamos na Semana Nacional de Trânsito e atividades educativas estão sendo realizadas em todo o país. Nossa reportagem acompanhou aqui em Brasília uma blitz voltada à conscientização de motociclistas. A ideia é promover um trânsito mais seguro e com menos acidentes. Como é conduzir uma moto estando sob o efeito de álcool e pilotar enquanto tecla o celular ou está em alta velocidade? Nessa tenda, uma dinâmica mostra os riscos que um motociclista corre ao cometer uma dessas infrações de trânsito. É a terceira maior causa desse risco de trânsito. É sempre bom relembrar, sempre bom a gente ver exemplos do que a gente pode ou não fazer. A atividade educativa é realizada em um posto da Polícia Rodoviária Federal no Distrito Federal, na BR-040, e faz parte da Semana Nacional de Trânsito. Aqui, os agentes também conferem a documentação dos condutores e de cada veículo. E os motoristas são convidados a participar de uma palestra sobre segurança e a assistir a um filme sobre os perigos de desrespeitar as regras de trânsito. Aqui, nós estamos trabalhando com essa união de esforços, né? Estão todos envolvidos aqui, todos do Sistema Nacional de Trânsito. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, o pessoal do UDR, agentes de trânsito. Do lado de fora do cinema, montado na rodovia, brindes e mais dicas. Na tenda da Secretaria de Saúde, os motociclistas podiam passar por exames e tomar vacinas. É sempre bom estar relembrando alguns princípios aí da segurança no trânsito, né? Trazendo dicas aí sobre pilotagem, sobre manutenção da motocicleta, da condição de saúde do próprio condutor. É bom estar sempre relembrando isso para minimizar a chance de envolvimento de um acidente, né? O foco dessa ação é um público numeroso e muito importante. Os motociclistas. Atualmente, existem mais de 34 milhões de motos em circulação no país. E os motociclistas estão envolvidos em 60% das ocorrências de trânsito. Por vários fatores, inclusive em algumas capitais, a questão das plataformas de entrega tem gerado uma situação muito com relação à entrega rápida, ou seja, um fator de risco que é a velocidade. E isso tem causado muito acidente com os motociclistas. Em outros locais do Brasil, são outros fatores que também têm a ver com a questão econômica, que as pessoas, às vezes, por não poder comprar um veículo, acabam comprando uma moto e, às vezes, muitas vezes, carregam a família inteira em cima de uma moto, sem capacete, sem equipamento de segurança. Eu acredito que a conscientização, ela não é através somente de doer no bolso. A conscientização, ela também acontece assim, com um simples exemplo. Vamos falar agora de mobilidade urbana. O Ministério das Cidades aprovou mais de 227 milhões de reais para a renovação de frotas de ônibus de cinco estados. A troca dos veículos está prevista no novo PAC e os recursos vêm do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Nessa compra, serão adquiridos 293 veículos para as capitais Goiânia, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Manaus. Também serão contemplados os municípios de Bocaiúva do Sul e Colombo, no Paraná, e a região metropolitana da capital goiana. Até agora, o Ministério das Cidades já financiou mais de 5 mil ônibus para estados e também para as prefeituras, sendo metade elétrica e metade movida a diesel de última geração. Então, vamos aproveitar mais essa ação do Ministério das Cidades para conhecer algumas das ações do governo federal na cidade de Bocaiúva do Sul, uma das beneficiadas aí. Os dados são do Comunica.br, a plataforma que mostra com transparência as ações do governo federal. Vamos ver no mapa, então, lá no estado do Paraná, Bocaiúva do Sul tem uma população de quase 14 mil habitantes, de acordo com o censo de 2022 do IBGE. Agora vamos dar uma olhada aqui em algumas ações do governo federal no município. Só neste ano, até junho, 2.500 pessoas pagaram remédio de graça ou com desconto do farmácia popular. Já o Bolsa Família beneficia 1.700 famílias. E para complementar o piso nacional da enfermagem, o governo federal repassou este ano, até julho, mais de R$ 78 mil ao município. É isso aí. Se você quiser verificar outras ações do governo federal em Bocaiúva do Sul ou qualquer outro município, basta acessar gov.br barra Comunica.br. É por lá que você consegue descobrir tudo o que o governo está fazendo em todos os cantos do país. Olha, os Correios lançaram um selo em homenagem a uma mulher que foi referência na luta contra o racismo e pelos direitos das mulheres negras no país. Luísa Bairros, socióloga e ex-ministra da Igualdade Racial. A imagem de Luísa Bairros sorrindo foi captada em 2013, quando ela era ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e estampa agora o novo selo postal. Lançado pelos Correios, em parceria com o Ministério da Igualdade Racial, a ideia é homenagear o legado de Luísa que faleceu em 2016. A cerimônia de lançamento contou com a presença da sobrinha da ex-ministra, Fernanda Bairros. Emocionada, ela falou sobre a importância de relembrar a trajetória da tia. É um orgulho gigante de reconhecer o quanto que Luísa Bairros marcou as nossas vidas. Esse selo é muito mais que uma homenagem, ele marca uma trajetória de todas as mulheres negras que lutaram para esse projeto político. Ativista e uma das principais intelectuais do pensamento negro contemporâneo, Luísa Bairros foi ministra entre 2011 e 2014. Durante sua gestão, a ex-ministra lutou pela implementação de políticas públicas, como as cotas para negros, nas universidades e no serviço público. Luísa Bairros também iniciou a implementação do Estatuto da Igualdade Racial e criou o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Que a gente possa, de fato, incorporar esse legado e fazer com que efetivamente, como também ela diz e diz, fazer com que isso valha a pena. Então é uma honra sentar nessa cadeira onde Luísa já sentou. Uma mulher visionária, uma mulher muito à frente do seu tempo, uma mulher capaz de perceber tão longe. A iniciativa vai além da homenagem, faz parte da política dos Correios em reconhecer publicamente a contribuição de mulheres negras para o Brasil. Nós, dos Correios, nos orgulhamos muito de ter uma empresa hoje que preza muito pela igualdade, pela questão de gênero, pelo equilíbrio. E nos orgulhamos muito de ter desenvolvido uma política que combate a sede e todo tipo de preconceito que possa existir na administração pública. Os Correios vêm adotando ainda ações institucionais para reconhecer publicamente a contribuição de mulheres negras para o Brasil. Realizamos o lançamento de selos para celebrar Marielle Franco, Rebeca Andrade, Alcione, por exemplo. Que o selo lançado hoje faça ecoar por todo mundo o legado da nossa querida, da nossa potente, Luísa Bairros. Viva Luísa Bairros, que será sempre uma bem-lembrada entre nós. É, e essa fotografia usada no selo dos Correios é do acervo da Agência Brasil, Agência Pública de Notícias da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC. A imagem de Luísa Sorrindo foi captada em 2013 pelas lentes do repórter fotográfico Walter Campanato. A partir de outubro, atividades de empresas de apostas não regulamentadas vão ser suspensas. Já de Filho, ministro das cidades, foi o convidado de hoje do programa Bom Dia Ministro. A gente volta já já. Estamos de volta. E olha, as empresas de apostas que ainda não pediram ao Ministério da Fazenda autorização para funcionar vão ter a atuação suspensa a partir de outubro. No Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga tem as informações ao vivo para a gente. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. A determinação foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União e se refere às empresas de apostas por cotas fixas conhecidas popularmente como Betis. Essas empresas que têm crescido no país e caído no gosto dos brasileiros têm como nome popular, como eu falei, Betis. Um dos seus principais filões dessas empresas são as apostas esportivas. A partir do dia 1º de outubro, as empresas que não tiverem pedido autorização para o Ministério da Fazenda serão consideradas ilegais. A secretária de prêmios e apostas do Ministério da Fazenda informa que essa é uma medida para tentar proteger os apostadores, já que algumas dessas empresas utilizam as apostas como meio para fazer fraudes e lavagem de dinheiro e, por isso, algumas delas têm sido alvo de operações policiais por conta dessas atividades ilegais. Até dezembro, a Fazenda deve concluir o processo de análise dos primeiros pedidos recebidos e, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, começa o mercado regulado de apostas no Brasil. Segundo o Ministério da Fazenda, até o momento foram recebidos 113 pedidos de regularização dessas Betis nesse primeiro momento de licenciamento. A licença custa R$ 30 milhões que é paga ao governo e, a partir de janeiro, as casas de apostas que pagarem esse valor vão poder operar até três marcas ao longo de um período de cinco anos. Vanessa, eu volto com você. Ok, Claudinho. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você aí no Rio de Janeiro. E a Receita Saúde, lançada em abril deste ano pela Receita Federal, está se consolidando como uma ferramenta de sucesso. A função serve para facilitar a emissão de recibos por profissionais de saúde. 128 mil documentos já foram emitidos até o momento. A repórter Adriana Natale tem mais informações. O Receita Saúde foi criado para digitalizar a emissão de recibos de forma simples e segura, facilitando tanto a gestão dos serviços pelos profissionais de saúde, quanto o preenchimento automático das informações fiscais dos pacientes na declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física. Desde o lançamento, em abril deste ano, o valor total dos serviços registrados na plataforma ultrapassa 62 milhões de reais e 128 mil recibos emitidos. Os números mostram um crescimento significativo da adesão a esse serviço. Em maio, foram 5.542 recibos emitidos, enquanto em agosto, esse número saltou para 34.170. Odontólogos e psicólogos lideram o uso da ferramenta. Com a plataforma, os pacientes e os profissionais não precisarão mais guardar os recibos em papel, já que dados da prestação do serviço serão carregados na declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física. Com isso, menos contribuintes cairão na malha fina para a comprovação de despesas com saúde. O governo federal anunciou apoio para as comunidades isoladas dos estados do Acre, Amazonas e Rondônia, que enfrentam a seca, o que dificulta a mobilidade dos produtos e das pessoas, porque são sempre feitos pelos rios. Agora, essas comunidades vão poder utilizar a modalidade de compra direta do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. Os preços praticados serão os vigentes para a modalidade de compra com doação simultânea. O limite de participação dos beneficiários fornecedores será de até 20 mil reais para o ano de 2024, por unidade familiar. A medida vale até 31 de dezembro. E toda quarta-feira é dia do nosso quadro Ponto Exato. Roberto Camargo explica de maneira bem didática as principais ações do governo federal. No episódio de hoje, vamos aprender sobre um dos maiores alvos de fake news e desinformação, a Lei de Incentivo à Cultura, mais conhecida como Lei Rouanet. Você provavelmente já deve ter ouvido falar sobre a Lei Rouanet. Circula por aí muita desinformação sobre essa importante política pública. Mas você sabe exatamente como ela funciona? Respeitável público, tomem seus assentos e lembrem-se de desligar os celulares, porque o espetáculo de fomento à cultura já vai começar. Quem não gosta de arte, bom sujeito não é. Essa é uma expressão da criatividade humana capaz de despertar emoções e nos fazer pensar. Segundo o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, a arte existe para que a realidade não nos destrua. Agora, se não falta plateia para assistir a um filme, ouvir música, visitar uma exposição ou ir ao teatro, conseguir recursos para essas produções nem sempre é tarefa fácil. Há uma dificuldade dos financiadores enxergarem a atividade artística como uma atividade econômica rentável. É para fomentar a criação, a preservação e a difusão cultural que foi criada em 1991 a Lei Federal de Incentivo à Cultura, que ganhou o apelido do seu criador, Sérgio Paulo Rouanet. Desconfiado, você me pergunta, mas o governo está tirando dinheiro da saúde e educação para financiar projetos culturais? Não, nada disso. A Lei Federal de Incentivo à Cultura funciona a partir de renúncia fiscal de empresas que destinam parte de seus impostos para atividades culturais. Dessa forma, elas abatem até 4% do imposto de renda da próxima declaração. Assim, dinheiro algum é retirado do orçamento do governo para patrocinar obras e artistas. Interessado, você quer saber que tipo de projeto pode ser contemplado? Artes cênicas, visuais, audiovisual, humanidades, música e patrimônio cultural. Além de projetos de arte religiosa, cultura afro-brasileira e cultura urbana. Mas, independente da forma de expressão, todos os projetos passam por um criterioso processo de seleção e não serão aprovados quando configurarem preconceitos, estímulo à violência ou qualquer outra ação que agrida deliberadamente valores sociais. Ainda não convencido, você questiona, mas e o retorno financeiro desse tipo de investimento? Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, demonstrou que a Lei Rouanet não apenas impulsiona a economia criativa brasileira, mas também gera retornos impressionantes para o país. Ao longo de mais de 30 anos, cerca de 55 mil projetos culturais receberam investimentos dos patrocinadores e geraram um retorno de R$ 1,59 para a sociedade a cada R$ 1 investido. Com a Lei Rouanet, empresas e também cidadãos podem aplicar parte do imposto de renda em ações culturais. É uma excelente maneira de associar sua marca a atividades positivas. A plateia e os artistas são os maiores beneficiados dessa iniciativa. Então, até a próxima. Valeu! O encontro que termina hoje aqui em Brasília discute os desafios da indústria aeroespacial e a participação brasileira nesse processo. O seminário discute os desafios e as oportunidades no cenário global da segurança espacial. O evento reúne cerca de 120 participantes, incluindo representantes do governo federal, da academia, da indústria espacial e da sociedade civil. Nós vemos hoje esses problemas ambientais que estamos sofrendo, essas queimadas. Então, o monitoramento do território nacional é extremamente importante. Para isso, nós precisamos ter satélites em órbita que nos permitam acompanhar diuturnamente a situação do nosso território, monitorando as nossas fronteiras, favorecendo a nossa agricultura. E para isso, nós temos a melhor localização geográfica para o lançamento de satélites a partir do centro de lançamento de Alcântara, por exemplo. Os assuntos ligados ao espaço foram inseridos em 2017 na estrutura regimental do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o GSI. De acordo com o ministro do GSI, o Brasil tem estudado a criação de uma agência para cuidar dos centros de lançamento de satélites e foguetes do país, em Alcântara, no Maranhão, e na Barreira do Inferno, no Rio Grande do Norte. Uma empresa que poderia gerenciar e gerar recursos para o país. Existem países interessados em usar esses locais de lançamento e que hoje há grande dificuldade em aceitar que isso aconteça pela inexistência de um órgão que coordene e que gerencie esses centros. O evento, que começou nesta terça e termina nesta quarta-feira, busca fomentar as discussões estratégicas sobre a geopolítica espacial e fortalecer a compreensão dos riscos e das implicações da segurança nas atividades espaciais. A primeira coisa que nós precisamos fazer é preparar a base, o conhecimento, estimular a ciência, todos aqueles que têm paixão por esse tema, mas não tenha dúvida nenhuma que nós temos que ir para o espaço. E hoje mais cedo, aqui no Canal GOV, tivemos o programa Bom Dia, Ministro, com Jader Filho das Cidades. O ministro começou a entrevista falando sobre as melhorias realizadas no programa Minha Casa, Minha Vida. Quando nós chegamos no Ministério, em diálogo com o presidente Lula, a primeira coisa que ele me pediu no dia que ele me fez o convite para ser ministro, é que a partir daí todas as unidades habitacionais da Minha Casa, Minha Vida, estivessem em varanda. Perdão. Essa foi a primeira alteração que ele nos pediu. Todos, a partir de agora, todas as Minha Casa, Minha Vida, terão também uma biblioteca. Vai ter situações em que a biblioteca daquele condomínio vai ser a biblioteca do município. Então, serão mais 1.500 equipamentos como esse, são 1.500 novas bibliotecas espalhadas pelo país. Tem churrasqueira nos condomínios? Tem, tem churrasqueira também nos condomínios. E a gente também possibilitou para que as construtoras, nesses espaços também de lazer, nesse espaço de convivência dos Minha Casa, Minha Vida, a gente possa também ter o também lá dentro dos condomínios, a gente também tem, paga também, se o projeto tiver isso, o espaço PET. Pois é, o ministro Jader Filho também falou sobre a decisão de incluir no novo PAC a renovação de frota do transporte urbano brasileiro. A meta é adquirir mais de 2 mil ônibus elétricos para melhorar a mobilidade urbana e reduzir a poluição nas grandes cidades. Você também trazer equipamentos modernos, que tem um ruído a menos, trazendo conforto também para as pessoas. Quer dizer, na maioria deles tem Wi-Fi, tem ar-condicionado. Quer dizer, acho que aí você tem diversas frentes. Um, o cuidado com o meio ambiente. Dois, gerar emprego e renda e fortalecer a nossa indústria da metalurgia. E três, que para a minha avaliação desses três, acho que é o mais importante. Que a gente dá um transporte de qualidade, dá um transporte digno para as pessoas. Porque hoje em dia, essa questão, a gente perde tanto tempo no trânsito, nas nossas grandes cidades. Então, que a gente, pelo menos, que as pessoas possam estar num ambiente que seja, vamos dizer assim, adequadamente para o conforto delas. Então é isso, o Brasil em Dia fica por aqui, mas o canal GOV segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços. Para você, cidadão, uma ótima quarta-feira. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.